Os donos, os holders dos NFTs que eles estavam vendendo, eles passaram por um sorteio, um critério de um sorteio para uma viagem com a Blue Origin, uma viagem espacial. Então, eu primeiro entendi que o projeto seria muito interessante, de participar, de estar nessa comunidade, né? E aí, depois que eu vi que sorteariam esse voo, lógico que chamou a atenção. Poxa, imagina eu ganho isso. Vai ser muito legal. Beleza, não precisa nem de ganhar, mas imagina alguém que eu conheço ganhando. Eu vou conhecer alguém que ganhou, né? Exatamente. Eu estou no grupo, né? Então, foi muito mais como um investimento de posicionar em um lugar correto com pessoas interessantes e também investimento até mesmo financeiro dentro dessa primeira onda de NFTs que ficou muito conhecido como você valorizar o token em relação ao que a comunidade pode oferecer. Então, eu pensei, poxa, se alguém da comunidade vai ao espaço, o meu token, o meu NFT, ele pode também valorizar. Então, foi uma decisão muito mais pautada nisso que eu te falei do que, poxa, realmente posso ir para o espaço, né? Eu ainda continuava achando que era uma coisa muito distante. E quantas pessoas estavam dentro desse grupo? Foram 160 pessoas, aproximadamente. 160? É, isso foi um número... Ou seja, poucas pessoas sabiam sobre isso. Poucas pessoas, por quê? Agora, você contando, acho que provavelmente todo mundo vai ficar caçando quando tem o próximo sorteio, né? Exato, exato. Milhares de pessoas com certeza se inscreveriam, né? Sim, é porque, por ser um projeto de milionário, eu aproveitei daquele ditado de que chega cedo, bebe água frisca. Exatamente. O meu avô falou isso a vida inteira. É, foi importante, né? Foi importante. Então, assim, as pessoas têm me chamado do sortudo do universo, né? De ganhar, de fato, eu sou sortudo, sou abençoado por isso. Mas foi também, né, dentro dessas conexões, uma visão de, poxa, realmente isso aqui é muito interessante. Estudar um pouco do projeto, do background dos investidores, né? Dos fundadores. Então, foi um investimento. Não foi só sorte, né? E aí, depois, é consumado com a sorte e privilégio que eu tive disso, de participar dessa missão que transformou completamente a forma que eu vejo a vida agora, assim, daqui pra frente. Não, já vamos entrar nisso, né? Daqui a pouco a gente continua na parte dos investimentos, que eu quero saber, inclusive, como que foi esse investimento, qual o retorno disso e você já tinha essa característica investidora, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti